O Vilmar e a Vaninha nunca imaginaram passar por uma situação que no início foi preocupante, mas que depois se tornou hilária. O seu Vilmar e a dona Vaninha, eles trabalham no ramo de confecções e passaram o dia todo em Goiânia fazendo compras. Na volta, pararam numa lanchonete num posto de combustíveis nas margens da rodovia. Mas quando lancharam e retornaram para seguir viagem, eles encontraram um carro diferente. O primeiro na frente. Eles entraram no veículo, fecharam a porta, só que o carro era outro. E eles só perceberam essa troca quando já pegaram a rodovia novamente. Eles ficaram com o veículo trocado por cerca de 30 minutos. Os veículos têm chaves com sensor de presença. Isso facilitou a confusão. Foi o seu Vilmar que percebeu que o carro estava um pouco diferente. Já abri a porta do carro e abriu. Quando ele abriu, eu entrei dentro dele. Até então, não. Mas quando eu fiz o retorno dos frentistas ali, olha que estava assim, pegando aquele PKB 153 ali, eu vi que estava um cheiro diferente do meu carro. Aí eu falei, Vaninha, está um cheiro diferente esse carro aqui. Ela falou assim, você comprou o cheirinho? Ela falou assim, eu falei, não, não comprei não. Aí eu falei, olha, esse carro não é nosso não. Aí eu, esse carro não é nosso não. Então eu assustei. Aí ela pegou a lanterninha do celular dela, deu aquela clareada lá, viu que tinha uns trem lá atrás, que não era nosso. Eu pensei em virar, mas o tráfico muito intenso naquela região ali. Falei, vamos para o primeiro retorno. E o primeiro retorno, depois disso, era lá no pedágio. A dona Vaninha também estranhou algumas coisas dentro do veículo. O painel nosso tem vermelho e esse era todo azul. Na hora eu até pensei, falei, será que viu uma, né, mexeu lá nos controles? Mas não foi, foi porque estava trocado mesmo. Então foi muita emoção, eu fiquei bem nervosa, assim, na hora, fiquei tenso. Eu falo assim, parecia um filme, sabe? Ah, eu roubando carro, tipo isso. Então foi bem emocionante, mas a garrafa d'água estava igualzinha, então teve muitas coincidências para fazer esse engano. Quando perceberam que o veículo era outro, a mulher chegou a gravar um vídeo mostrando o interior do carro e a rodovia. Eles retornaram ao posto para encontrar o verdadeiro dono. Quando chegou lá no posto, os frentistas estavam lá, acham o cara muito nervoso, procurando o carro dele, não achavam, porque ele estava perguntando, cadê o carro dele? Aí foi quando ele chegou perto da gente, bom, você me deu um presente, cara. Eu falei, cara, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada, cara. Ele falou assim, não, é porque eu deixo a chave dentro do carro. Então está explicado. Passado o apuro de sair num carro trocado, agora o casal dá risada, dá situação de desplicência. Isso acontece comigo, com nós, sempre está acontecendo um episódio diferente com a gente, é muito estranho.